Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é dieta alimentar. Uma dieta alimentar saudável pode ter muitos benefícios para a saúde física e mental. Aqui estão alguns dos principais benefícios. Controle de peso. Uma dieta saudável ajuda a manter um peso saudável e reduz o risco de obesidade e doenças relacionadas à obesidade como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Melhoria da saúde do coração. Uma dieta saudável rica em frutas, legumes, grãos integrais, gorduras saudáveis e proteínas magras pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Fortalecimento do sistema imunológico. Uma dieta rica em nutrientes, incluindo vitaminas, minerais e antioxidantes, pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e proteger contra doenças e infecções. Aumento da energia. Uma dieta saudável fornece os nutrientes necessários para o corpo funcionar corretamente, o que pode levar a um aumento de energia e uma redução da fadiga. Melhoria da saúde mental. Uma dieta saudável pode ajudar a melhorar a saúde mental, reduzindo o risco de depressão, ansiedade e outros distúrbios mentais. Prevenção de doenças crônicas. Uma dieta saudável pode ajudar a prevenir doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, derrames e alguns tipos de câncer. Melhoria da saúde óssea. Uma dieta saudável pode ajudar a melhorar a saúde óssea, reduzindo o risco de osteoporose e outras doenças ósseas. Melhoria da digestão. Uma dieta rica em fibras pode ajudar a melhorar a digestão e prevenir problemas gastrointestinais, como constipação e síndrome do intestino irritável. Melhoria da qualidade do sono. Uma dieta saudável pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, reduzindo o risco de distúrbios do sono, como insônia. Aumento da longevidade. Uma dieta saudável pode ajudar a aumentar a longevidade, reduzindo o risco de doenças e mantendo o corpo em boa forma ao longo do tempo. Uma dieta alimentar saudável deve incluir uma variedade de alimentos de todos os grupos alimentares, incluindo frutas e legumes. Estes alimentos são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, e devem ser consumidos diariamente. O ideal é variar as cores e tipos de frutas e legumes para obter todos os nutrientes. Grãos integrais. Os grãos integrais são ricos em fibras, vitaminas e minerais, e devem ser consumidos diariamente. Exemplos incluem arroz integral, pão integral, aveia e quinoa. Proteínas magras. Proteínas magras como frango, peixe, ovos, tofu e leguminosas são essenciais para a construção e reparação de tecidos do corpo. O ideal é escolher fontes de proteína com baixo teor de gordura e sem adição de sódio. Gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis são essenciais para o bom funcionamento do corpo e incluem gorduras insaturadas encontradas em alimentos como nozes, sementes, abacate e azeite de oliva. Laticínios com baixo teor de gordura. Os laticínios são uma boa fonte de cálcio e proteína, mas devem ser escolhidos com baixo teor de gordura ou sem gordura, como iogurte grego, leite desnatado e queijo cottage. Água. A água é essencial para o bom funcionamento do corpo e deve ser consumida em quantidades adequadas todos os dias. Outras bebidas saudáveis incluem chá verde, suco natural e leite com baixo teor de gordura. É importante lembrar que uma dieta alimentar saudável deve ser equilibrada e variada, com quantidades adequadas de nutrientes de todos os grupos alimentares. Consultar um nutricionista pode ajudar a planejar uma dieta adequada às suas necessidades e objetivos de saúde. Espero que tenha ajudado. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal.